Música 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 Morava no Market Next Do nada se mudou pra coletora Eu conheço essas novinhas Ela morava na rua Cantava de emoção Do nada venceu E o povo comenta Trabalha com o que? Essas novinhas Agora tem carro de luxo E celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem o limpo E a Juntiga E a Juntiga está pagando O outro palestrata Ai meu Deus Essa novinha tem o limpo A Juntiga está pagando A Juntiga está pagando Morava numa cidade de Nenco do Natas e com tanta cobertura Eu conheço essa nobinha, ela morava na rua Gabriel Puri constantemente no céu, o Natal venceu na vida E o tão sabendo comenta, trabalha com o que? Vamos ver como deu seu celular, Tico? Filha, Juvens, Fada, Liz Ai meu Deus, essa nova que tem lugar Vai, Cristo, nós, Soltar, amor E fazer amor, e fazer amor E fazer amor, e fazer amor E tudo vai ver, um beijo, um beijo, um beijo Vai, o lugar de sempre é ti O Samara vai, Juvens, Atrai, você não quer mais Seu meu Deus, um beijo, um beijo, um beijo Nossa, foi o lugar de sempre é ti Pra mim, tá, Juvens, Atrai, você não quer mais O Samara vai Oh, Samara Oh, Samara Não quer mais Amor, Juvens, Atrai, você não quer mais O Samara Nossa, volta Vai O Samara O Samara Vamos cantar a música do Gabriel, vai? Sion! Seguiu o seu avós? Seguiu o elevado? Quem vai levar? Vem lá, Vim! Sabe o que você tem? O menino de bó vai deixar a lóvó O menino de bó vai deixar a lóvó Vai deixar... Vai apoiando a Juliana! Vai! Vai deixar a lóvó O menino de bó vai deixar a lóvó O menino de bó vai deixar a lóvó Vai deixar, vai deixar Vai deixar a lóvó Na casa de bóvó Só dançando e botelado Chegou, pija, cega o meu aqui Desanimado, rebola, se preocupa Tá parrado, netinho Vem ficar na calçada Só que é tanto assim O menino de bó vai deixar a lóvó O menino de bó vai deixar a lóvó Vai deixar... Sessinha! Vai deixar a lóvó E deixa a lóvó E o menino de bó vai deixar a lóvó Olha, tchê! Vamos lá, tchê! Vamos lá, tchê! O menino de bó Gabriel! Gabriel! Na casa de bóvó Só dançando e desmantelado Chegou o fim de semana Vamos beber, dobrado Vobó se preocupa Cafarra dos netinho E fica na calçada Gabriel! O menino de bóvó Vai deixar a lóvó O menino de bóvó Vai deixar a lóvó Vai deixar... Vai deixar... Vai deixar... Vai deixar o rovó O menino de bóvó E cheirar o pó O menino de bóvó Vai deixar a lóvó Vai deixar... Vai deixar... Só se for chocolate Vai deixar o rovó Esse aqui é pras mulheres que são Ele sumiu muito rápido na vida, não é, Tchego? O Tchego tem dois Realtek. 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 O Tchego tem dois Realtek.